A Floresta de Dodona e a Estátua de Meminon. Para chegar à Floresta de Dodona, passamos pela Rua Lamartine e paramos um instante na casa do Sr. B., onde vimos o móvel submisso, propor-nos um novo problema de estática. Os assistentes, em qualquer número, colocam-se em torno da mesa em questão, numa ordem também qualquer, pois não há ali nem números, nem lugares cabalísticos. Apoiam as mãos sobre a beirada mentalmente ou, em voz alta, apelam aos Espíritos que têm o hábito de levar em conta o seu convite. Sendo conhecida nossa opinião sobre esse gênero de Espírito, nós os tratamos um tanto sem cerimônia. Apenas são decorridos quatro, cinco minutos, quando um ruído claro de toque, toque, se faz ouvir na mesa. Por vezes, bastante forte para ser percebido na sala vizinha, repetindo-se tanto tempo e tantas vezes quanto se deseja. A vibração é sentida nos dedos e, ao aplicar-se o ouvido à mesa, reconhece-se, sem qualquer equívoco, que o ruído se origina na própria substância da madeira, visto vibrar a mesa inteira, dos pés ao tampo. Qual a causa desse ruído? É a madeira que opera? Ou, como se costuma dizer, um Espírito? Afastemos, inicialmente, qualquer ideia de fraude. Encontramos-nos em casa de pessoas muito sérias e de muito boa companhia para se divertirem à custa daqueles que recebem de bom grado. Aliás, essa casa não é, de modo algum, privilegiada. Fatos idênticos se produzem em cem outras, igualmente distintas. Seja-nos permitido uma pequena digressão, enquanto aguardamos a resposta. Diz Kardec, propondo um raciocínio silogístico. Um jovem bacharelando estava em seu quarto, ocupado em recordar suas lições de retórica. Batem a porta. Imagino que se possa distinguir a natureza do ruído, e, sobretudo, por sua repetição. Se é causado por um estalido da madeira, pela agitação do vento, ou outra causa fortuita qualquer. Ou se é alguém que bate querendo entrar. Nesse último caso, o ruído tem um caráter intencional, que não pode ser posto em dúvida. É o que pensa o nosso estudante. Entretanto, para não se incomodar inutilmente, quis assegurar-se disso, pondo à prova o visitante. Se é alguém, diz, batei uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes. Batei no alto, embaixo, à direita, à esquerda. Batei o compasso. Batei o toque da chamada militar, etc. E a cada um desses pedidos, o ruído obedece com mais perfeita pontualidade. Seguramente, pensa ele, não pode ser o estalido da madeira, nem o vento, nem mesmo um gato. Por mais inteligente que se suponha, eis um fato. Vejamos a que consciências nos conduzirão os argumentos silogísticos. Raciocina, então, da seguinte forma. Ouço o ruído. Logo, é alguma coisa que o produz. Esse ruído obedece ao meu comando. Portanto, a causa que o produz me compreende. Ora, o que compreende tem inteligência. Portanto, a causa desse barulho é inteligente. Se é inteligente, não é a madeira, nem o vento. Se não é nenhum, nem outro, é alguém. Então, foi abrir a porta. Vê-se que não é preciso ser um doutor para chegar a essa conclusão. E julgamos o nosso aprendiz de bacharel bastante aferrado aos seus princípios para deduzir o seguinte. Suponhamos que, ao abrir a porta, não encontre ninguém. E o ruído continue exatamente da mesma maneira. Ele prosseguirá o seu raciocínio. Acabo de provar a mim mesmo, sem contestação, que o ruído é produzido por um ser inteligente. Visto, responderam o meu pensamento. Ouço sempre esse ruído diante de mim. E é certo que não sou eu quem bate. É pois um outro. Ora, se não vejo esse outro, é porque é invisível? Os seres corporais que pertencem à humanidade são perfeitamente visíveis. Sendo invisível o que bate, não é um ser corporal humano. Há vista disso, desde que chamamos de espíritos os seres incorpóreos e não sendo corpóreo o ser que bate, após de ser um espírito. Diz Kardec. Julgamos perfeitamente lógicas as conclusões de nosso estudante. Apenas aquilo que demos como suposição é uma realidade no que concerne as experiências feitas na casa do Sr. B. Acrescentaremos que era desnecessária a imposição das mãos e que todos os fenômenos se produziram igualmente bem, ainda que a mesa estivesse livre de qualquer contato. Assim, conforme o desejo expresso, os golpes faziam-se ouvir na mesa, na parede, na porta e em outros lugares, designados verbal ou mentalmente. Indicavam hora, número de pessoas presentes, batia o avanço, o toque de chamada militar, o ritmo de uma área conhecida. imitavam o trabalho do tanoeiro, o rangido da serra, o eco, as rajadas de tiros isolados ou de pelotões e muitos outros efeitos que seria cansativo descrever. Ufa! Foi-nos dito terem ouvido imitar em certo círculo o sibilar do vento, o sussurro das folhas, o ribombar do trovão, o marulho das vagas, o que nada tem de surpreendente. A inteligência da causa tornava-se patente quando, por meio desses golpes, eram obtidas respostas categóricas a determinadas questões. Ora, é essa causa inteligente que chamamos, ou melhor dizendo, que chamou-se a si mesma espírito. Quando esse espírito queria dar uma comunicação mais desenvolvida, indicava por meio de um sinal particular que desejava escrever. Então, o médio escrevente tomava o lápis e transmitia por escrito seu pensamento. Entre os assistentes, não falando do que estavam aí em volta da mesa, mas de todas as pessoas que encheu o salão, haviam incrédulos autênticos, semicrentes, adeptos fervorosos, mistura pouco favorável, como se sabe. deixaremos os primeiros à vontade, esperando que a luz se faça para eles. Respeitamos todas as crenças, mesmo a incredulidade, que também, faça-me o favor, é uma espécie de crença. Quando se preza bastante para não chocar as opiniões contrárias, diremos. Não diremos, portanto, que não possam nos brindar com observações úteis. Seu raciocínio, muito menos prolixo que o do nosso estudante, resume-se geralmente assim, não creio nos espíritos, portanto, não podem ser espíritos, visto que não são espíritos, deve ser um truque. Essa conclusão nos leva, naturalmente, a supor que a mesa seria dotada de um maquinismo qualquer. A maneira de Robert Rudin, nossa resposta é muito simples. Primeiro, seria necessário que todas as mesas e todos os móveis fossem dotados de tal maquinismo, pois que não os há privilegiados. Segundo, desconhecemos artifício assaz engenhoso que produz à vontade todos os efeitos que acabamos de descrever. Terceiro, seria preciso que o senhor B aparelhasse as paredes, as portas do seu apartamento com esse tal maquinismo. o que é pouco provável. Em quarto lugar, enfim, teria sido necessário que as mesas, as portas, as paredes de todas as casas, todas as casas onde tais fenômenos se produzem diariamente, fossem igualmente dotadas de maquinismo semelhante, o que também não seria de presumir-se. Por quê? Então, se conheceria esse hábil construtor de tantas maravilhas. Os semicrentes. Os semicrentes admitem todos os fenômenos, mas, mas, estão indecisos quanto à sua causa. Nós os mandamos de volta aos argumentos do nosso futuro bacharel. Mas, veja bem, tem os crentes. Os crentes. Os crentes apresentam três características diferentes no texto que vocês estão lendo matizes. Precisa se entender quantas palavras. Os crentes, aqueles que creem, apresentam três caracteres distintos. Os que, nas experiências, não veem mais que uma diversão, um passatempo, cuja admiração se traduz por essas palavras, ou seus análogos. Espantoso, singular, engraçado, kkkkk, mas não vão além disso. Em seguida, vem as pessoas sérias. Pessoas sérias. Pessoas sérias são instruídas, observadoras, a quem nenhum detalhe escapa e para as quais menores coisas contribuem para ou constituem objeto de estudo. finalmente vem, veja você, Lauro Rodrigues, os ultracrentes, ultracrentes, que vem a ser Allan Kardec ultracrentes. Olha, se assim podemos nos exprimir, nos exprimir, melhor dizendo, são os crentes cegos, os que se pode censurar pelo excesso de credulidade, cuja fé não suficientemente esclarecida lhes dá uma total confiança nos espíritos, a ponto de lhes emprestarem todos os conhecimentos, a presciência, sobretudo a presciência. Assim, os ultracrentes, com a melhor da boa fé do mundo, que fazem perguntas sobre todos os assuntos, sem lhes passar pela mente que teriam obtido as mesmas respostas de uma cartomante a quem pagassem algumas moedas. Para eles, a mesa falante não é matéria de estudo ou de observação, é, na verdade, um oráculo. Contra ela, há apenas a forma trivial e os seus usos muito vulgares, porém, se a madeira de que é feita em vez de ser aparelhada, como disseram lá os que não creem, que tem aquele maquinismo para as necessidades domésticas, se estivesse de pé ou se ela não tivesse aparelhada para esse uso doméstico, nós teríamos uma árvore falante. Fosse nela esculpida uma estátua, nós teríamos um verdadeiro ídolo a qual viriam prostar-se às pessoas crédulas. Agora, transponhamos os mares vinte séculos atrás e vamos nos transportar em mente para o pé do Monte Tauros em Épero. Aí, vamos encontrar uma floresta sagrada, cujos carvalhos proferiam oráculos, acrescentar a isso o prestígio do culto e da pompa das cerimônias existentes naquela época, que facilmente se explicará a veneração de um povo ignorante, de um povo credo, incapaz de perceber a realidade através de tantos meios de fascinação. Já estamos concluindo. A madeira não é a única substância que pode servir de veículo à manifestação dos espíritos batedores. Vímula produzir-se na parede e, por consequência, na pedra. Temos, pois, desse modo, as pedras falantes. Representem essas pedras uma personagem sagrada e nós teremos a estátua de Meminon ou a de Júpiter Amon proferindo oráculos, como as árvores de Dodona. É verdade que a história não nos diz que esses oráculos eram proferidos por pancadas, como vemos em nossos dias. Na floresta de Dodona resultavam do sibilar do vento através das árvores, do sussurro das folhas e do murmuro da fonte que jorra ao pé do carvalho consagrado a Júpiter. Disse que a estátua de Meminon emitia sons melodiosos aos primeiros raios do sol, mas também a história nos diz, como teremos ocasião de demonstrar, que os antigos conheciam perfeitamente os fenômenos atribuídos aos espíritos batedores. Ninguém duvida de que nisso repôs o princípio de sua crença na existência das águas, etc. Mas, desde que tal gênero de manifestação foi explorado, as batidas já não eram suficientes. Os visitantes eram numerosos para que a cada um se pudesse oferecer uma sessão particular, o que teria sido, aliás, uma sim, muito simples. Era preciso o prestígio. Contanto que enriquecessem o templo com suas oferendas, tais despesas deviam ser providas. O essencial era que o objeto fosse olhado como sagrado e habitado por uma divindade. Desde então podia fazê-lo dizer aquilo que se quisesse sem se precisar tomar tantas precauções. Disse que os sacerdotes de Meminon usavam de fraude, a estátua era oca e os sons que emitiam eram produzidos por algum processo acústico. Isso é possível e mesmo até provável. Até os espíritos batedores, que em geral são menos escrupulosos que os outros, nem sempre estão, como nos disseram, à disposição do primeiro que chegar. Tenha sua vontade, suas ocupações, suas suscetibilidades e nenhum gosta de ser explorado pela cupidez. Que descrédito para o sacerdote suprir seu silêncio e, se necessário, forçar uma ajuda. Aliás, era muito mais cômodo do que se dar a tanto trabalho, bastando formular a resposta conforme as circunstâncias. O que vemos hoje em dia não é prova menos evidente de que, a despeito disso, tinham por princípio o conhecimento das manifestações espíritas. Razão porque dissemos que o espiritismo moderno é o despertar da antiguidade, porém, da antiguidade esclarecida pelas luzes da realidade. da antiguidade. da antiguidade. A antiguidade